Rapaziada, no vídeo de hoje tem tudo pra ser muito legal. Bem louco! Como que é? Eu tomei como base uns vídeos de Minecraft que estão viralizando aí no YouTube, onde o cara vai lá e ele testa aqueles mods... Quero downloads ou com uma avaliação muito baixa. No CS temos mods? Temos. Só que o que é popular no CS? São os mapas. Os mapas da oficina, os mapas criados pela comunidade. Pra quem não manja de nada. Vou explicar aqui bem. Tô no meu CS, tô no meu CSzinho, eu vou dar uma play e a gente tem como jogar os mapas da oficina. Pra jogar no mapa da oficina, você tem que baixar o mapa. Você tem que se inscrever. Se inscreva no meu canal! Então a gente pode aqui acessar a oficina. Aqui tem os mapas, né? Tem as suas devidas avaliações. Tem mapas antigos, mapas recentes, mapas populares e mapas não tão populares que, né? Por não serem populares, vocês provavelmente não sabem. Vou dar um exemplo de um muito popular. Muito bom. Config Generator. É um mapa todo otimizadinho, que você entra lá e você, mano, consegue pegar a configuração de qualquer pro player, consegue mudar sua mira, seu model. O mapa perfeito, quando lançou, a comunidade adorou. Olha, ele foi lançado em 2018, março de 2018. E ele já tem mais de 8.700.000 inscritos, tá ligado? Bizarro, mano. É bizarro. Como que é o vídeo de hoje? Eu pedi aí pro Peri pegar alguns mapas ruins, com zero inscrições. Na real não são zero inscrições, mas com poucas inscrições e com avaliações bizarras. Esses mapas, assim como os mods de Minecraft, são criados pela comunidade, tá ligado? Não é a Valve que cria esses mapas, não é a Mojang, né, a Microsoft, que cria os modos de Minecraft. Não, a comunidade cria ali uma adaptação. Lança, quem pegar pegou, quem gostar gostou. Eu vou testar aqui alguns mapas ruins. Ruins de doer. Nossa, eu nem quero ver o que prepararam pra mim. Eu já cruzei, sem querer, procurando conteúdo com os que... Cara, ou você riu ou você chorava. Agora eu vou de surpresa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e, sem mais enrolação, bora. CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, guys, sorteio de uma Butterfly Doppler de 7 reais para usuários do cupom DOG. O formulário tá na descrição. Não deixa de preencher, mano. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.GG. Sistema de Crash com o cupom CACHORROM337. Você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra. Brinca lá no site. Link na descrição. Cupom CACHORROM337 para o primeiro depósito. Então, se você já fez algum outro depósito, use o DOG30 para ganhar os 30% de bônus. E esse você pode utilizar quantas vezes quiser. Primeiro mapa, rapaziada. Primeiro mapa, KH underline Mirage, underline PZ. Pela imagem, deve ser alguma adaptação da Mirage meio bizarra. Ele é de junho de 2019. Já teve mais de 820 inscritos e um favorito. Feedback tá ruim. Vamos se inscrever. KH underline Mirage. Vamos ver qual que era esse mapa aqui. Eu já postei vários vídeos aqui no canal de remakes da Mirage. Todos acreditou bons. Por isso que eu postei. Estamos prestes agora de não ter parado com um horrível. Vai, deixa eu ver essa parada. Que isso, mano? Que isso? Que isso, mano? Os caras nascem juntos, CTR, no meio de um rio. Fundo pra caramba. E como que sai daqui? Não sei. Ah, que bagulho ridículo, mano. Não tem nem como sair, acreditou. Cara, tipo assim, eu não sei o que significa KH. Talvez tenha um sentido o mapa. Ah, não. Impossível, mano. Deixa eu dar restart game aqui porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Agora eu nasci literalmente no rio. E aí, qual que é a... Mano, eu não tô entendendo qual que é a brisa. Eu não tô entendendo. Deixa eu ativar o X pra sair daqui com o meu clipe. Beleza. Vamos tentar conhecer aqui. Cara, será que é uma espécie de corrida, mano? Tipo, beleza. Tem aqui o palá. Mano, que bagulho ridículo. Pegaram aqui o caminhão, que parece o caminhão lá da NUC. Colocaram uns cachotes. Tem como entrar, pelo menos, né? Os bagulho do mercado vieram pra cá. Mano, qual que é... Fala logo, mano. Fala, fala, fala. Fiquei bom fechar isso daqui. Não tem como. Véio, que bagulho bizarro, mano. Eu não tenho mão. Tá ligado? Eu não tenho mão. A liga... Não existe a liga, velho. A liga tá fechada. A liga é uma parede. O que é isso? Olha isso. Uma luz azul... O que é isso? Mano, eu... Pra ser sincero, não sei o que falar. Sei lá, mano. Eu, pra ser sincero, não sei nem o que dizer. Tá ligado? Tipo, uma reunião discoteca. Deixa eu ver aqui essa de novo. Fechada, não tem janelão. Mano, o bagulho tem uma fumaça preta aqui. Tá dando... Que? Mano! Sai daqui do bagulho! Sai daqui, seu cachorro! Mano, não tô entendendo é nada. Tem como subir essa escadinha? Será? Na teoria, deveria, né? Tem, tem como. Ah, tem um caminho. Isso aqui é da hora. Isso aqui, beleza. Mas, assim, os objetos que foram colocados, o sentido do mapa é zero. Tem uma muralha, cara. Uma muralha que cerca todo o mapa aqui pra fora. É, sei lá o que é aqui fora, mas tipo... O cara, mas tem uma muralha que cerca todo o mapa. Não tem B. É, realmente não tem B. É só bom guiar. Cara, talvez tenha um sentido. Mas o mapa é ruim. Não é à toa que, mano... Quase mil inscrições... Um favorito. Bizarro, bizarro. Já começou como? Uma bosta! O segundo mapa. Inferno Old. Cara, juntou a palavra inferno com a palavra Old. Né? Eu acho que é isso. Mapa de 2017. Abril 2017. Ele... Nossa. Ele tem 168 inscritos. 168 downloads. E zero. Zero favoritos. Deve ser muito ruim. Então, vamos ver. Mapa da oficina. Inferno Old. Ah, esse deve ser ruim, cara. Esse deve ser muito ruim, mano. Vamos ver qual que é. Qual que é a boa. Caramba, a opinha da inferno? Eu? Não sabia. Não é a inferno antiga, né? A inferno antiga era diferente disso daqui. A inferno aqui foi lançada antes da que temos atualmente. Deixa eu dar um kit com o bote aqui. Beleza. Isso daqui é a base ou não? Exatamente. Isso daqui é a base. É a base. Tem aqui a região do meio. Mano, não sei. Vai uma inferno antiga? Um remake da inferno antiga? A inferno antiga era diferente. Só se for a inferno antiga, é a antiga. Eu comecei no CSGO em 2016. Me julguem. Foda-se. Qual o problema de ser Nutella? Eu sou mesmo. Você gosta ou não? Então, eu não sei se isso daqui, tipo, em algum momento existiu. Tem alguns aspectos, né? Vários aspectos da inferno antiga. Antes dessa que temos atualmente aí. Mas eu não sei. Por exemplo, esses muros aqui são estranhos. Não lembro. Eu lembro que a inferno antiga é a questão. Os pilares que já não existem mais. O queijão do meio. Aqui, mano, grande, hein? Caraca, grande esse esgoto aqui. Dá uma encurtada, mas ele é grande. É bonito. Ó, que bonito. Ah, esse aqui é... Esse aqui é CS2, pai. Para com essa porra aí, meu irmão. Eu não sou nem um babaca, não. Caramba, é inferno. Um remakezinho da inferno. Eu não achei esse tão ruim, não. Tá ligado? É um mapa jogável. Um mapa que, tá ligado? Dá pra você colocar aí no servidor. Jogar um compas. Fazer uma resenha com os manos. Caraca. Essa porta que é aqui, a parede da esquerda. Que louco, mano. Aqui, outro cara que provavelmente deve ter criado o mapa. Não sei se fala um easter egg. Olha como tá a areia. Isso aqui parece a parada lá da cobblestone, né? Do bombi do BBB. Bom que fechado, com grade. Mano, é... Não é um mapa ruim, não. Pra ser sincero, tipo, divertidinho. Enfim, se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo juntando dez pessoas. Uns amigos, alguns inscritos e jogando o competitivo aqui. Não sei se vocês iriam gostar, mas enfim. Terceiro mapa. Ah, The Triangle. O mapa Triangle. Deixa de ser safado. O mapa é desse ano. O nome de abril. Não tem um ano, então deve ser desse ano. É, tem alguns dias, é isso mesmo? Ah. Poucos inscritos. 46 apenas e... Dois favoritos. Um do qualquer... Mano, pelo meu nome, eu já imagino mais ou menos o que seja. Um mapa triangular, muito provavelmente. Vamos ver. Beleza, dei respaldo. Corredores. Corredores, ali tem um bot. Safe. Mateu Aldo. Cara, são corredores que formam um triângulo? É isso? Não sei. Deixa eu tentar descobrir. Eu vou andar pelo mapa, depois eu vou voar e vir por cima. Vou tentar fazer um parkourzinho. Aqui, pra ver se rola. Rola. Olha o que rola. E esse daqui, será que rola? Porque é difícil. Esse daqui acho que não rola, não. É um mapa triângulo, ó. Dá pra ver que é um mapa triângulo, pelo nome, por essa curva aqui. E aí, qual que é o bagulho? É só um triângulo de... É só um triângulo, mano. E nem tem todos os lados iguais. Então é... Isso aí, eu esqueci o nome desse triângulo. Tem uma matéria em matemática. Triângulo lá, com os três lados iguais é uma coisa. Mó chatice, enfim. Um bombe só, pelo que eu entendi. Cara, é um mapa meio bizarro, assim. Meio deep web, tá ligado? Eu não entendi qual que é o sentido de você... Sei lá. Dá pra criar um jogo com os amigos? Tipo, ah, domina o corredor. Sei lá. Mano, eu tô tentando jogar a favor do mapa. Mas tá difícil. Ele é meio merda mesmo. Mas o pior de tudo, na minha opinião, ainda foi Clamirade. Vamos pro último. Vamos pro último mapa do vídeo. Pra ver o que a gente vai encontrar. De... Hã? Semente? Semente, 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 semente. Se não mentir, falha a verdade. Mas que porra é essa? Para desse ano, pelo que tudo indica também. 41 visitantes únicos, 59 inscrições e um favorito. Apenas um favorito. Tudo mapa mal avaliado, né, cara? Tudo mapa mal avaliado. Tudo mapa ruim. De underline semente. Tá, vai. Vamos ver qual que é a brisa desse mapa. Tem uma casa aqui no meio. As portas de... De vidro. Mais vidro. Olha os bots aqui. O que é isso? Não foi armado. É um bagulho meio esquisito. É um mapa deep web pra caramba, velho. Se bem que jogar CSGO que o bot é meio deep web. Isso, óbvio. Todos sabemos. Mas o mapa em si, ele é meio... Meio esquisito. Vamos dar uma voada aqui pra tentar... Pra tentar conhecer. Bem, é basicamente, ó. Resumindo aqui. Três ruas. Uma, né? Sei lá. Enfim, rua. Uma casa no meio. E, tipo... O que que eu fiz? What the fuck? Ai, que burro. Deixa eu dar uma exec de trem aqui na panada. Cara, é um mapa onde você, mano... Eu uni três amigos além de você. Dois, três, dois CTs. Aí, mano. Troca, troca, troca. Mano, tu é gay? Eu falei, não. Tu que é gay? Tu que deixa? Mapa troll. Ó, esse caminhão aqui, ele é a SWAT. Eu devia estar no overpass. Não era pra estar aqui, não. Mapa sim, mano. É o que não falta na comunidade, tá ligado? De todos que eu vi. Tendo esse. A Mirage é disparada ali. É a mais bizarra. A mais sem sentido. Eita, tem um duto aqui. Que isso? Calma aí. Talvez uma pra ter um easter egg. Só que não dá pra... Puts, pior que eu tô gordinho, mano. Esse pau não passa aqui, não. Bora. Ah, que da hora. Não, entendi, entendi. Tipo, o TR, ele nasce aqui, o CT ali. O TR, ao invés de fazer uma trocação, ele pode, mano, correr aqui pelos corredores do subsolo, né? E aparecer aqui no... Não é sótão, né? Sótão é em cima. No porão. Pode aparecer aqui no porão. Bonita casa. Bonita casa. Casa dos sonhos aqui. Dreamhouse, pô. Da hora. Bom vizinho aqui na cozinha. Aí tem como você plantar aqui. Por exemplo. E tentar ficar varando aqui. Que vara, né? Dá pra escutar. Só pra jogar aí com os amigos. Deve ser um bagulhinho da hora. Deve ser um bagulhinho engraçado. É aquilo. A Mireide é WTF. Mapa triangular é feio. A Inferno eu não achei ruim de tudo. Menos pior é Inferno. Que não é nem menos pior. Ela é boa mesmo. Esse daqui é legal. Segundo lugar de menos pior pra esse. A Mireide ganha de pior de todas. E aí tem mapa triangular que também não tem sentido. Enfim, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos desse tipo. Deixa o like. Que eu posso trazer uma lista pra vocês também. Dos mapas mais baixados. Dos mapas que possuem uma melhor avaliação. Enfim. Tudo depende de vocês. Então se você curtir esse tipo de vídeo. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Lembrando todos os dias. Vídeos novos. Se inscreva. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Continua. Tris, 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 tris. Fala. Tchau. 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 Tchau.